E agora a gente não consegue dizer nada, vai dizer que... Talvez a gente se perdeu pelo caminho Bebou do seu lado e eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada, vai dizer que... Ah, Deus! Melhor é ideal Melhor é um final Melhor assim, assim Melhor pra mim Melhor é ideal Melhor é um final Melhor assim, assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Tudo isso é ilusão Todo esse tempo eu perdi mal É difícil ter que acertar Quando a gente não deixa não Se faz pouco não tem jeito não Só a vida Eu quero missão vocês cantando com a gente aí, vai! Talvez a gente... Agora a gente não consegue dizer nada, vai dizer... De novo Deixa a gente, vai dizer Mercer Posso Coin Se fosse Ver Passar Se Nos Prıtas Se 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 Tchau, tchau